Dançando Rizomba Dançando Rizomba A discoteca estava animada e cheia de multidão Mas lá na pista só tu brilhavas e eu morri de paixão Aproximei-me de ti, pedi-te para dançar Tu disseste me conheci e até a noite acabar Lá ficámos os dois, nas asas do amor Curtindo essa dança louca E depois tu e eu, quando amanheceu Unimos as nossas bocas Dançando Rizomba Dançando Rizomba A discoteca estava pulsando, cheia de som e de cor Corre Mas lá na pista, estrelas brilhando Era só tu, meu amor Aproximei-me de ti, pedi-te para dançar Tu disseste me conheci e até a noite acabar Lá ficámos os dois, nas asas do amor Curtindo essa dança louca E depois tu e eu, quando amanheceu Unimos as nossas bocas Dançando Rizomba Dançando Rizomba Dançando Rizomba Dançando Rizomba Lá ficámos os dois, nas asas do amor Curtindo essa dança louca E depois tu e eu, quando amanheceu Unimos as nossas bocas Dançando Rizomba 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 Obrigado.